E a gente recebeu aqui um sacerdote de Ifá, que ele falou uma coisa muito interessante para a gente, que é o Babacayodê, que é uma religião, que eu estava até comentando com você, uma religião que foi fundada, originada na África há mais de 10 mil anos, e que ele diz o seguinte, não existe nada na vida que seja verdadeiramente ruim ou negativo. Tudo é uma correção de rota. Por pior que seja, uma doença, uma morte, uma perda muito grande, tudo é uma correção de rota, que se você consegue, através da espiritualidade, compreender o sinal daquilo, o que aquilo significa, você consegue evoluir e não se destruir, não é? Porque às vezes você fala, pô, perdi, sei lá, um familiar, alguém que amava muito, eu tive uma doença, aí você acaba sendo tomado por aquilo, você se rende, e a sua vida, em vez de mudar e evoluir, na verdade você acaba indo para o buraco efetivamente, né? Então, inclusive, até aproveitar que a gente está falando sobre doença, o nosso querido Vagnão, ele vai começar a quimioterapia agora. Inclusive, eu já até raspei minha cabeça aqui, em solidariedade ao Vagnão, que ele está assistindo lá do hospital. O guru também vai raspar a cabeça, né? Então, o Vagnão que está assistindo aí, comece a sua quimioterapia sem medo, que vai dar tudo certo. Mas, a doença para o Vagnão também tem uma mensagem. Assim como a gente quer entender de vocês dois. vocês viveram aí uma situação, né? Um baque, foi intenso, o mundo inteiro acompanhou, todo mundo ficou em choque. A gente ficou em choque, a gente entrou ao vivo aqui, tentando fazer uma cobertura do evento lá, né? No dia que você estava lá com o Igor, daí se receberam o André, que é o cientista político, André Laje. Depois, aquela coisa, aquela comoção, todo mundo assistindo, a gente estava vendo também, ninguém entendia o que ia acontecer, né? A gente tinha gente querendo patrocinar o programa, daí na semana seguinte não queria mais, tinha convidado que não queria mais vir. Sim, foi uma coisa enlouquecida. Vocês entendem, de alguma forma, que esse episódio que você viveu, que vocês viveram, vocês viveram juntos, né? Vocês passaram por essa barra juntos. Tem algum significado nesse nível de mudança de vida? Algum sentido espiritual mais profundo que você interpreta no período que você ficou, que você sumiu, que ninguém conseguia falar com você, o guru perguntava, e aí, alguém consegue falar com o monarco? Não, ninguém consegue. Então, assim, você se fechou dentro de você, tentou buscar a razão, tentou entender. Como que isso, como é que passou esse processo? Vamos colocar aqui, porque talvez não seja, você não encare como um processo espiritual, mas vamos tratar isso como uma mudança espiritual, uma lição espiritual. Seu pai também já falou que seguiu todas as... já pesquisou muito sobre espiritualidade. Mas vamos para a sua interpretação, depois para a do seu pai. Então, a gente está falando sobre liberdade de escolha, livre-arbítrio e mudanças drásticas de vida. Ah, cara, eu fiquei pensando muito sobre Deus na época que deu essa coisa toda, né? Então, talvez tenha, assim, um elemento de espiritualidade. Eu tive que escolher o caminho que eu iria seguir daqui para frente, porque eu senti que o que aconteceu comigo foi uma injustiça grande, porque eu não... apesar de ter falado merda, eu não falei, eu não apoiei, não fiz apologia. Tipo, eu estava defendendo a liberdade de expressão, assim como eu acredito que deve ser, segundo a primeira emenda dos Estados Unidos, que é a ideia aí de um país que age dessa forma, e eu estava defendendo que essa forma é legal de se agir. E aí, deu tudo o que deu, achei uma puta injustiça e fiquei muito questionando se valia a pena você ser uma pessoa que tenta fazer as coisas boas ou autênticas, entendeu? Tenta seguir um caminho que você... que você está só querendo fazer, não só o bem, mas fazer o que você acredita que é certo, entendeu? E aí eu fiquei muito, muito... refleti muito, porque... porra, mais uma porrada, entendeu? Dessa, da vida. Eu falo assim, caralho, mano. Parece que não dá. Sempre acontece alguma coisa que me joga lá embaixo, tá ligado? E aí a gente fica com um pouco de raiva da vida, né? Mas aí no final eu olhei pra mim, olhei pras coisas que eu fiz e eu deixei de fazer, e eu vi que muito do que aconteceu é por minha culpa, né? Eu estava bêbado toda hora, usando droga pra caralho, eu estava desanimado já, e não estava tão comprometido com a parada do jeito que eu devia estar. Isso... Não, eu não posso ficar com raiva da vida, sendo que eu não dei o meu melhor, entendeu? Era o que eu cheguei em conclusão. E aí depois disso, que eu parei com essa pira, se Deus existe ou não, se tem propósito ou não da vida, decidi acreditar que existe, que tem propósito, aí foi só o... Começou o trabalho de reconstruir, né? E é isso, basicamente. Vamos ver o monarque pai, o que acha dessa... Então, eu... Colaborando, né, com a visão dele, eu vejo da seguinte forma, né? Eu não acredito muito no fatalismo, né? Que seria o oposto à liberdade, né? O oposto ao livre-arbítrio, né? Mas acredito muito na tendência de uma determinada coisa acontecer, né? Então, pelo que ele mesmo falou, estava sempre drogado, sempre bêbado. Qual que é a tendência de dar uma merda? 100%. Veja, tem aquele ditado que fala quem procura, acha. E isso é uma lei universal. Quem procura, acha. Então, todo aquele comportamento de bomba-relógio, né? Que estava acontecendo, né? E já tinha dado uma quicada com a questão do racismo. Já tinha dado uma... Uma primeira... Foi do Xbox Mil Grau, é isso? Não, não. Foi porque eu fiz uma pergunta para um advogado. Ah, eu lembro, eu lembro. Mas isso aí, tipo, eu nem estava bêbado do mercado. Exatamente. Isso aí foi uma pergunta. Só uma pergunta. Já deu uma escorregada ali. Exatamente. Existe... Claro que vamos, assim, ampliar um pouco essa questão e vamos pensar o seguinte. Existem forças mentais paranormais, ou seja, no campo metafísico que, às vezes, influenciam o seu comportamento. Claro. Tá? Você, muitas vezes, pode entrar num ambiente e falar, pô, não estou sendo bem-vindo aqui. Sim. Isso já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês. Quem? Você capta essa vibração. É. Então, você imagina um programa de sucesso em que está fazendo a diferença na comunicação. e que está incomodando uma orbe de gente, uma turba de gente sedentas por uma falha. Aquilo pode também ocasionar uma determinada pressão psicológica que desencadeia também um comportamento. no caso, consumo de álcool, consumo de drogas. É. A tendência é que ia dar um problema ou mais cedo ou mais tarde, mas ia dar problema. Tá? Então, eu não digo que isso seja um fatalismo, não digo que isso seja pré-determinado, mas era uma tendência de acontecer. Tá? Aí aconteceu. E aí ele entrou num período horrível. Você falou para a família, respingou na família, respingou na mãe dele, na irmã, respingou até em parente lateral, né? Primos, tios. Mas, centralmente, na mãe, na irmã, em mim, eu recebi muita mensagem. Mas eu olhava as mensagens... Cagava. Exato. A gente mandou algumas também. A gente teve umas ideias legais que a gente passou para você também que a gente queria fazer com o Edu, não foi? Não deu umas ideias? É. Aí, qual que seriam as... Aí vem a questão do Livio Abrito. Ele poderia, muito bem, como era o desejo de muita gente, tirar a própria vida. É. Porque era o desejo. Isso ficou muito claro. É. Era o desejo. Você via nos comentários, entendeu? o pessoal se deliciando com a situação. Ele poderia ter tomado essa decisão, mas ele, usando da questão da inteligência emocional dele e da perspectiva que ele tinha, ele falou, não, eu vou dar a volta por cima. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou mudar esse cenário. A coisa não está justa. Eu acho que a melhor coisa quando você sofre um baque, sofre uma queda, é essa sensação de injustiça. Porque você fala, não, mas espera aí, não é isso. Isso te dá uma certa raiva e que te ajuda num processo de não cair numa depressão profunda. É porque você fala, não, espera aí, eu tenho que sair dessa. Tem que lutar. Tem que lutar, não é isso. A minha vida não é isso, eu não sou isso. Opa, está errado. Acredito eu, que foi isso que motivou ele a ir para frente. Mas aí, quando ele se fechou, ele se fechou até para você ou não? Não, a gente tinha contato. Então, tá bom. Às vezes a pessoa fica numa pira tão louca que o negócio foi forte. Não dá para dizer que não foi, foi bem pesado. Foi feio o negócio. Foi bem pesado. Não, foi bem pesado porque entrou já numa esfera assim, global, né? E é aquela velha história, quando existe sede de sangue, alguém vai ser atirado aos leões. Quando eu vi no Jornal Nacional, eu falei, agora foguei. Porque dali é que a pessoa... Tem para onde escalar mais, né? Pode cair um avião. Aí o William Banff fala, boa noite, caiu um avião. Aí todo mundo, caiu um avião mesmo. Então, a sede de sangue era muito grande. Muito grande. Então, alguém tinha que ir para a fogueira. É. Entendeu? No caso, foguei o corpo. Sorte que foi só seu corpo, não a mente, né? É, a mente, a mente deu uma chamas cadinha. É. Não. Cara,